Meu nome é Anderson, Anderson Leite. Eu vou falar sobre desenvolvimento de jogos. E, antes de começar o tópico, eu queria falar um pouco sobre o que o Luiz e o Paulo falaram e também até agradecer eles pelo convite. Eles estavam falando agora na introdução sobre comunidades e o que está acontecendo aqui, da gente se juntar, desenvolvedores e pessoas que gostam de tecnologia, para tentar fazer eventos e criar. E, quando eles falam que tinha um slide lá que estava assim, você, pode parecer, às vezes, até piegas, mas eu também sou organizador de um grupo. Tem algumas pessoas que até frequentam o Guru SP, que é de Ruby, de Rails. Algumas pessoas já vi que já foram. E isso é verdade. Pode parecer bobeira, mas a presença do público é muito... Às vezes, é difícil de ter, ainda mais em um evento grande assim. Então, obrigado pela presença. Vocês acordaram cedo para ouvir eu falando umas baboseiras. Sobre o desenvolvimento de jogos para Android. O que é meu background e o que eu vou falar aqui? Primeiro, eu não sou um desenvolvedor de jogos, de uma empresa de games, não é isso. E acho que é justamente por isso que talvez seja legal passar a minha experiência. Não sei se alguém aqui tem um jogo publicado no Google Play, ou se é desenvolvedor de jogos. Mas, por hobby, por já ter algum conhecimento de Java, eu já não estava trabalhando muito tempo com Java focado, um tempo, e até estava achando bem chato trabalhar com Java, de um tempo depois que eu comecei a trabalhar com Ruby, com Rails, para a web. E aí o Android, para mim, ele resgatou a questão do Java. Para mim, hoje, quando eu faço as coisas para a web... Eu tenho lançado o Chrome, a função de reconhecimento de voz. E uma das coisas que eu percebi era que... Legal. Vou ficar desse lado aqui. Agora eu estou com medo. Então, vamos lá. Eu não sou um desenvolvedor de jogos, e eu vou passar a minha experiência com o desenvolvimento de jogos de um hobby. E acho que é por isso que pode ser legal para você que está nesse evento, se você também for como eu, um desenvolvedor, talvez web, ou que não trabalha especificamente com jogos. Eu acho que eu comecei a trabalhar com web há um tempo atrás, porque eu lembro que começou a surgir a internet, e era relativamente fácil para a gente começar, porque você baixava lá um monte de coisa, estava tudo no seu computador, e aí você fazia lá o HTML, você começava, pelo menos eu comecei nessa parte, você fazia o HTML, você colocava alguma coisa no ar, e alguma coisa que você criou estava disponível para as pessoas. E aí eu vejo que hoje a gente está nessa mesma época, mas com jogos. Hoje, até uns anos atrás, não era possível, ou pelo menos era bem mais complicado, você desenvolver um jogo, colocar e mostrar para alguém, fiz um jogo, está aqui uma história que eu criei, personagens que eu fiz, e um fluxo que você pode desenvolver. Então, eu vejo que, assim como lá no final dos anos 90, teve essa revolução da web, que muita gente começou a trabalhar, acho que hoje tem muito isso dos jogos, de você poder fazer o do it yourself, e que é o que eu quero passar aqui. Para quem, depois quiser bater um papo das coisas que eu falo aqui, o meu Twitter é Anderson Underline Leite, e meu blog é andersonleite.com.br. Quem quiser conversar sobre jogos, ou web, ou coisas de tecnologia e afins. Eu trabalho em uma agência chamada RGA, tem umas pessoas aqui, quem quiser depois também conversar sobre o que a gente faz lá. A gente trabalha com coisas de, basicamente, publicidade digital, plataformas, e tem bastante coisa legal que a gente faz lá, mas depois a gente pode conversar disso. A experiência que eu vou contar aqui é a experiência que eu tive com um jogo por uma empresa que chama Vivsoft. Essa empresa não é minha, e eu nem tenho nada, não vou dizer que eu não tenho nada a ver com ela, mas três amigos meus, eles fizeram o que muita gente, talvez, aqui tenha vontade de fazer, que é criar o seu próprio negócio com os seus sonhos, e eles foram fazer isso. Eles gostam muito de jogos, como provavelmente muitos daqui, e eles abandonaram tudo para fazer, principalmente, projetos de jogos. Quando eles começaram, eles só tinham experiência, isso faz, talvez, três anos, eles só tinham experiência com iOS, com jogos para iPhone e iPad, e foi aí que eu entrei, eles são amigos de infância, para ajudar eles e também para fazer algo que, para mim, seria legal esse hobby, que é desenvolver um jogo. Então, o nível útil é agradável, menos na parte financeira, que eu não ganhei nada. O primeiro jogo que eu desenvolvi, que é o que vai dar a base aqui das coisas que eu estou falando, é um jogo chamado Bubbling. Esse jogo, principalmente no iPhone, ele chegou a ficar no top 1 lá de downloads. E aí, sobre essa questão de top 1 e quando o seu jogo chega em ser um dos mais baixados, tem uma coisa que a gente aprendeu, que não é quando o jogo é muito baixado que você vai fazer dinheiro com ele. Então, assim como, por exemplo, em uma agência de publicidade, que pelo menos é o meio que eu trabalho, a gente tem diversos fatores para que algo seja um produto de sucesso. Você tem o planejamento, você tem o designer de usabilidade, você tem o pessoal de mídia que faz as coisas ficarem conhecidas. Um jogo também precisa de um planejamento muito grande e até talvez um pouco mais de sorte, para que você consiga lucrar mesmo com ele. Eu falo isso porque o nosso jogo chegou a ser o mais baixado, esse Bubbling. E quando ele chegou a ser o mais baixado, daí você já tem que estar preparado para responder muito rápido para qual é o seu plano para tentar monetizar ele. O nosso plano era nenhum. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é, eu não tenho como falar para você como monetizar seu jogo, mas eu tenho como falar para você como criar seu jogo, como você pode dar seus primeiros passos e desenvolver um jogo. Eu acho que se você depois me mandar um tweet, entrar no blog, mandar uma mensagem, ou vier falar comigo, pô, eu gostei dessa ideia, eu vou querer fazer um jogo nas minhas metas para 2014, vai estar lá, desenvolver um jogo, eu acho que com isso eu posso ajudar. E para isso, não sei se alguém conhece esse jogo aqui, é um clássico, né? Eu gostava muito desse jogo aqui, e talvez ele que depois, depois que eu criei o jogo com esses amigos, e eu tive essa experiência, eu quis consolidar de alguma forma, e tentando lembrar um pouco disso. Então, eu escrevi um livro, esse desenvolvimento de jogos para Android, que é pela Casa do Código, e esses meus amigos, depois que criaram o jogo na versão de iOS, eles converteram esse meu livro, ou eles adaptaram para iOS. Então, o que eu vou fazer aqui, é tentar demonstrar um pouco de como você pode criar um jogo, e basicamente é o que eu falo nesse livro, os conhecimentos que eu aprendi. Esse livro é bem didático, se você nunca fez um jogo, você tem um start inicial para criar um jogo. Eu estava falando que a gente não teve muito, com relação ao retorno financeiro de jogo, e aí, quando a gente olha isso daqui, a gente fala assim, pô, se o Android e o iOS são um a 52% do mercado, o outro a 40%, então, se eu lançar um jogo, eu vou pegar uma grande parcela do mercado. No nosso caso, foi até um pouco diferente. Não quer dizer que, se porque o Android tem essa fatia maior, que o jogo de Android vai ser mais baixado. Eu acho que tem muito a ver com a sua estratégia de divulgação do jogo. As nossas estratégias de divulgação do jogo foram com alguns blogs parceiros, e os blogs parceiros que a gente tinha, eles eram muito mais focados até na parte de iOS. Então, o nosso jogo foi muito mais baixado para o pessoal de iOS. E aí, isso é um gráfico que representa um pouco, principalmente do lado de app revenue, que é de vendas, até como foi mais para o nosso caso. O app de iOS, ele fez bem mais, o faturamento dele, o que a gente ganhou de dinheiro, foi bem mais, e o do Android foi menor. Então, o que eu quero dizer é que, se você quiser fazer um jogo para ganhar dinheiro, faça para iOS. Não, é que talvez a gente não soube, num primeiro princípio, e isso a gente aprende só com esses tropeços. Talvez, no de Android, não sei, eu posso estar falando uma maior bobeira aqui, mas eu estou compartilhando a minha experiência com a comunidade. Talvez, no de Android, eu já teria ido direto por uma questão de propagandas, e não para a venda de itens, por exemplo. Enquanto no iOS, faz mais sentido, as pessoas compram mais coisas. Talvez, um start, a gente teria mudado isso no começo. E aí, o pessoal da Apple Store, eles têm essa lista, que aqui, isso a gente aprendeu que, você não tem que olhar, a coluna da esquerda, para saber que o seu jogo está no top free. O que você tem que olhar, e onde você tem que tentar chegar com o jogo, isso pensando em números, você deveria tentar chegar nesse top grossing aqui, que são os apps mais rentáveis, que eles chamam. Então, o que é muito legal você aprender, e falar assim, vou fazer um jogo, e daqui a pouco a gente vai entrar em uma parte mais técnica de jogos mesmo, não de números de mercado, mas você pode pegar essa lista da direita, e tentar ver o que esses jogos fazem, porque esses aqui são modelos de negócios interessantes, para você tentar seguir como um jogo, se você está pensando em colocar ele no ar, e ter um retorno financeiro. Nesse próximo slide aqui, só para vocês terem uma ideia, de como o jogo hoje movimenta bastante, no Brasil e nos Estados Unidos, os que estão em amarelo e branco, são os jogos, são os jogos mais rentáveis, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, aliás, os aplicativos mais rentáveis, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. A maioria ali, são jogos, então, por que eu falei no começo, que eu acho que o que via bastante lá, naquela questão da web, no fim da década de 90, hoje acho que tem bastante, começando assim, ou até mais que começando, hoje tem bastante pessoas que desenvolvem jogos, e conseguem ter um lucro bem grande. Isso é uma outra também questão, que fazer o seu jogo aparecer, é algo bem complicado hoje. Fazer o seu jogo aparecer em destaque, e aparecer como ele ser muito baixado, é complicado. Tem uma outra empresa de amigos meus, que chama Top 3 Games, e a estratégia deles, eles têm uma série de jogos, eles têm muitos jogos, e eles sabem que eles não vão fazer com que todos os jogos, bombem e apareçam numa lista dessa. Mas qual é a estratégia deles? Se um daqueles jogos bombar, ele paga os outros, e consegue ter o lucro que eles esperam. Hoje, uma das estratégias, como é um mercado muito difícil de você se destacar, é criar vários e tentar que um se sobressaia. Eu vou falar agora um pouco sobre como que se cria um jogo mesmo. Se você provavelmente está vendo essa palestra, viu na descrição, a descrição estava falando da palestra que você ia ter uma base de como começar o seu jogo, a sua meta de 2014, quero fazer um jogo, eu vou tentar dar um start. Todo jogo que você olha, sei lá, todos os jogos, pelo menos os mais famosos, eles, na minha opinião, eles têm esses seis elementos básicos que você pode se atentar. Lógico que tem muito mais, mas, para você começar, para você fazer o seu primeiro jogo, e o que eu vou fazer aqui, são duas demonstrações de como desenvolver um jogo, é você prestar atenção nesses seis elementos. Primeiro, o seu jogo tem que ter um player, e eu vou tentar mostrar para vocês qual é a ideia de você controlar esse player. Como que você faz isso, daqui a pouco vai ter um pouco de código. Depois, uma vez que você tem o player, defina, como que você movimenta esse cara? Aqui eu vou tentar mostrar de uma forma simples, mas, por exemplo, no livro, que é um joguinho de avião, a gente movimenta ele com o acelerômetro. E, justamente, sobre o acelerômetro, e essas questões de devices, é que eu acho que os celulares mudaram muito, e por isso que os jogos hoje fazem tanto sucesso nos celulares. Se você for ver, por exemplo, o Angry Birds, que muita gente já jogou Angry Birds, se você não pensar na história dele, pensa no Angry Birds só como, filtra o bonequinho lá, o passarinho, o porquinho verde, finge que eles são bolinhas. É uma bola de uma cor, outra de outra. A ideia dele não é nada nova, na verdade. Ele é uma bola que bate em uma às outras, contabiliza pontos, e é só isso. O que, de fato, destaca o Angry Birds é toda a história por trás dele, em número um, e em número dois, a jogabilidade. Talvez se ele fosse feito o Angry Birds só para o videogame convencional, no seu Playstation, você nunca jogaria. Mas com os celulares e você poder usar o touch, deslizar, e esse tipo de coisa, isso fez com que jogos com ideias super simples ficassem hoje super famosos. Então, a maioria dos jogos que você vai ver hoje, eles são reinvenções de algum conceito muito simples, repaginados, com alguma funcionalidade do seu aparelho. E a movimentação, então, desse player pode ser uma, por exemplo, com o acelerômetro. Normalmente, você tem um inimigo, e daqui a pouco eu vou pôr três jogos famosos aqui para você tentar identificar esses seis elementos. Então, normalmente, você tem um inimigo, e não, às vezes eu chamo de inimigo, mas é algo que faz você não ganhar. Pode ser diversas coisas. Um placar, que é normalmente o que um jogo atualiza de tempos em tempos quando você ganha alguma coisa. Uma das partes mais importantes de um jogo, que são as colisões, que fazem com que toda a parte de cima aconteça. E tudo isso girando em cima do que a gente chama de game looping. O game looping, você pode implementar de várias formas. Eu vou fazer de duas formas aqui. A primeira vai ser super básica, vai ser um protótipo super simples, mostrando a ideia. E depois eu vou mostrar um outro jogo que a gente desenvolve um pouco mais complexo, usando uma outra forma. Então, dessas seis partes aqui, eu vou mostrar três jogos para a gente identificar esses elementos aqui. Então, todo jogo vai ter um player, vai ter movimentação, vai ter um inimigo, um placar, colisão e game looping. No próprio River Hide, que já apareceu aqui, tem um player, você comanda aquela navezinha. De alguma forma, você tem que, no seu jogo que você vai criar, identificar, vou querer que um boneco se mexa, vou querer que seja uma nave, é a sua primeira coisa a fazer. Um inimigo, tem um inimigo? Nesse caso, são as navezinhas. Então, as navezinhas, inimigo, vai ser o que, o outro ponto linka o player e o inimigo, que é a colisão. No caso do River Hide, um tiro, precisa ser detectado, e essa é uma parte que daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, eu sei que é super cedo também, não vou pôr aqui mil coisas de código, mas, a colisão é uma das partes mais importantes. Você define seus inimigos, define seu player, e você vai ter que identificar alguma colisão entre esses caras. Num jogo de tiro, você tem duas colisões para identificar, que são, basicamente, o tiro nos seus inimigos e o seu player morrendo, batendo nos inimigos. E tudo isso daqui vai girar dentro de um game looping. O game looping é um, diferente, pelo menos, do que eu aprendi com o web, o web é muito focada, se você já trabalhou com o web, em algum momento você viu aquela primeira aula, ou palestra, ou seja o que for, do request response. Então, na web é isso, você manda um request, fica analisando um servidor, os seus dados, e ele te devolve um response. lógico que eu estou sendo simplista, mas esse é o coração ali de alguma coisa na web. E um coração de alguma coisa aqui no mundo de games é esse game looping. Alguma coisa está rodando infinitamente nesse ponto. E como que você acha que esses seis elementos que eu te falei, eles ficam mudando? Como que você detecta uma colisão? Como que você faz o seu player andar? Como que você faz essas coisas? Não sei quem já viu aquele, provavelmente foi a primeira forma de desenho animado, que são aqueles bloquinhos de papel que você desenha várias vezes e faz ele passar rápido e dá a sensação de movimento. Se não me engano, os desenhos animados devem ter sido feitos assim por muito tempo. Um jogo é exatamente isso. Um jogo é o bloquinho de papel que você desenha e você faz várias vezes ele aparecer as cenas só que numa velocidade muito rápida. É aí que entra o tal do FPS, os frames por segundo. Num jogo, nesse jogo aqui, você vê 60 imagens em um segundo. O movimento, quando eu coloquei ali seis elementos, o movimento, o movimento não existe. tudo que você está vendo num jogo, animação, poder que alguém solta num jogo, é tudo 60 imagens que colocaram na sua cabeça que a sua mente está lidando com isso como um movimento. Então, nesse caso, o que está acontecendo com o tiro? Quando o tiro está subindo, são 60 imagens. Uma do tiro mais perto da nave, depois o tiro mais perto do inimigo. Só que isso em 60 segundos. como que você acha que você vai detectar uma colisão? Num jogo, por mais que o que você está fazendo é 60 vezes por segundo colocando imagens na tela, você tem a posição de cada um desses elementos. Então, se você sabe onde cada elemento está 60 vezes por segundo, você não precisa fazer essa conta, mas o seu celular, você pode falar assim, esse agora está junto desse? Esse está junto desse? Esse agora está em cima desse? Sim. Então, faça alguma coisa. Eu vou tentar demonstrar daqui a pouco isso de uma forma mais visual. Street Fighter. Será que é super difícil fazer um Street Fighter? Talvez seja difícil criar esses personagens, fazer eles ter essa ideia de como que um personagem tem uma história com o outro, mas essa movimentação deles, você vai ver que uma vez que você faz um jogo, é sempre igual. O Ryu, o Ryu, ele é o nosso player, é um boneco de alguma forma que ele possui uma série de imagens que a gente controla como elas aparecem na tela. E aí a gente cai em um outro ponto importante de jogos. Imagens que você coloca na tela no mundo de jogos tem um nome, que são os sprites. Então, sempre que você vai colocar uma imagem, você está falando de um sprite no jogo. Então, esse sprite aí do Ryu foi desenhado de várias formas, dessa que ele está fazendo o Hadouken ali e de diversas formas. Quando você está parado, quando você não mexe no controle, o Ryu fica fazendo algum movimento que ele vai para frente e para trás. O que o videogame está fazendo é detectando que não está tendo nenhum controle seu, movendo, e deixando aleatoriamente a troca de duas ou mais figuras naquele espaço dos frames por segundo. Mas, voltando aos seis elementos de um jogo, por exemplo, do Street Fighter, ele tem o player, que é o Ryu, ele tem um inimigo, que é a... Kami? 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 Ele tem uma colisão, no caso, qual é a colisão aqui? É a magia dele, o Hadouken que ele deu encostando em alguém. Ele tem um placar que é atualizado, nesse caso, eles atualizam dois placares a cada rodada, eles atualizam a vida do jogador e atualizam a quantidade de tempo. e tudo isso de novo rodando dentro de um game loop, rodando infinitamente, atualizando o seu bloquinho de imagens e detectando colisões. Último, para você analisar, para você ver que todos os jogos possuem esses seis elementos. O FIFA, pode parecer que agora é tudo diferente, né? Putz, agora tem um monte de jogador. Não, você controla um player, você controla um jogador, você pode até ficar trocando entre eles, mas você controla um player. inimigo? Pô, como assim? Aqui eu não tenho inimigo. Tem sim, você tem a bola, você tem os outros jogadores, você detecta colisões entre bola e outros jogadores. Você atualiza um placar? Sim, você atualiza a quantidade de gols que você fez e o tempo da partida. E, de novo, tudo isso é um game looping. É o desenhinho que está várias folhas rodando, o seu computador, o seu celular, o seu Android, atualizando aquelas imagens várias vezes e detectando as colisões. Então, a primeira coisa que eu faço para criar um jogo ou quando eu vejo um jogo é detectar esses seis elementos para ver que todo jogo, no fim das contas, é isso daqui. Lógico que você vai ter os jogos que são diferentes, o Paciência do Computador provavelmente não é isso. O Paciência do Computador é mais próximo à web. O Rikast e o Spons, talvez, você manda uma informação, ele devolve alguma coisa, você atualiza. Mas jogos, jogos de videogame, que você joga dessa forma, eles vão estar dentro desses seis elementos. Então, uma vez que você viu quais são esses seis elementos, que é talvez uma parte mais teórica, como você faz isso em código? Eu não vou encher de código isso daqui, tudo bem? porque senão você vai ficar maluco logo de manhã aqui. Mas eu queria mostrar esse caso aqui, esse joguinho que eu tenho, o primeiro protótipo, na verdade, como você faria só com o Android simples. Tudo bem? Uma ideia, não vai ter todo o código, mas como você começaria a aplicar os seis elementos só com o Android simples. Primeira coisa, lembra da história do Game Loop? Game Loop é algo que está rodando infinitamente você definindo coisas que vão para a tela. Você pode definir um Game Loop dessa forma, colocando um while true ali no seu jogo. Por que eu coloquei uma variável running ali? Essa variável running pode ser um pause, pode ser o fim do jogo, você está sempre detectando num jogo se teve algum outro elemento que mudou essa variável. Se não, fica rodando infinitamente e mudando as imagens daquele seu bloquinho de papel. O seu player. Como eu posso definir meu player num jogo aí super Android simples dessa primeira forma que a gente está vendo? No Android tem o Canvas que você desenha ali. e sim, eu estou falando que um jogo é só uma série de desenhos animados. O jogo vai ser desenho animado. Então o Canvas, essa bola que você desenha é a base para fazer um jogo que você está fazendo. Lógico que no jogo você vai substituir essa bola verde talvez por um sprite, que é o que eu falei lá, é uma imagem. Você vai pegar em vez de por a imagem você vai desenhar pegar uma imagem que está lá no celular. Mas você pega nesse jogo a gente poderia fazer só com o Canvas. Aí você vê uma bola verde e você fala assim eu tenho um while true rodando e uma bola verde desenhada. Que jogo é esse? Vamos lá. Vamos supor que eu queira mover essa bola verde. O que eu vou ter que fazer para mover essa bola verde? Eu estou dentro desse while eterno o que eu vou fazer é pego a posição que eu quero desenhar. Nesse caso eu estou desenhando na 100 e 100. Um eixo aí x e y não vou entrar tanto em detalhe. Se eu quero que ela apareça em outro lugar no próximo segundo do looping eu tenho que desenhar ela onde? Não no 100 e 100 porque senão ela vai ficar de novo aqui parada. Mas se no próximo segundo eu desenhar no 100 e ir lá para baixo ela pode descer. Então eu posso fazer isso aqui. Eu posso falar assim move para baixo 10 então eu mudo a posição do eixo em 10. E o que acontece nesse caso que é um outro conceito importante de jogos para Android ou para qualquer jogo? quando você desenha no segundo seguinte do seu game loop uma bola embaixo daquela o que aconteceu com o anterior? Ela está lá ainda. Então todo jogo é isso. E é por isso que hoje isso é uma das coisas que o pessoal de jogos ou jogos hoje agora que está lançando o Playstation 4 e tudo mais os caras em hardware eles tentam fazer isso. Por quê? Esse é um conceito super importante de jogos e por que o hardware é tão importante para um jogo. Nessa história de você desenhar várias vezes você sempre tem que apagar todo o conteúdo anterior porque um jogo é isso ele é um monte de imagem um atrás da outra então você tem que apagar e redesenhar tudo. Isso consome muito o processamento das máquinas isso é algo muito complicado de ficar apagando e mudando. Daqui a pouco eu vou mostrar formas até de melhorar isso mas existe essa questão. Esse problema ou esse conceito em jogos é chamado de flickering. Então o que você tem que fazer? sempre você vai desenhar aquele seu player de novo que você está mudando você apaga tudo e desenha toda a tela de novo. Sobre o inimigo todo jogo tem um inimigo nesse caso simples aqui estou fazendo um primeiro jogo super simples só usando coisa de Android o meu inimigo é uma bola cinza que cresce sem parar e você tem que fugir dela. Olha como é simples uma ideia de um jogo se você tiver os seis elementos uma bolinha verde a gente move ela para baixo então pô mas você não falou como que a bola mexe para baixo você move como você quiser se você quiser pelo acelerômetro detectar e desenhar ela num eixo de baixo você desenha se você quiser detectar o toque na tela e fazer com que ela desça você desenha lá embaixo e aquela lá de cima ela vai automaticamente isso é uma das questões importantes num jogo ela vai automaticamente crescer eu pus aí para ela ficar aumentando o raio dela a cada vez que o game looping está rodando então essa bola está crescendo e o meu player tem que fugir dela tudo bem? isso daqui se você fizer isso e conseguir detectar a colisão você tem o que precisa fazer um jogo você consegue ter a parte técnica para fazer um jogo só que aí que vem a parte difícil a parte difícil é você tudo bem você vai entender como desenhar num game looping uma circunferência que fica aumentando e uma bola verde que você move ela de alguma forma cada segundo muda a posição dela o problema é detectar que os dois se encontram e aí eu vou dar uma forma de você fazer isso para você lembrar esquece o código o código aqui é só para quem quiser se você não quiser o que é importante é o desenho e você lembrar da professora de matemática da quarta série talvez falava do Pitágoras é lembrar disso daqui talvez você já tenha percebido uma forma de detectar a colisão eu vou explicar rapidamente aqui como que você vê que dois desenhos no seu jogo estão colidindo essa é uma forma você concorda que você tem duas circunferências e o raio de cada uma o ponto central de cada uma tem uma distância uma da outra certo são duas circunferências e tem uma distância entre uma da outra e você está colocando essa bola ali na tela sempre a partir de um posicionamento x e y então você tem onde que está o x e y do centro de uma e o x e y do centro da outra você sabe a distância da tela que está um lado e a que está embaixo você consegue descobrir aí a tal da hipotenusa por exemplo então se você descobrir a distância eu não vou ficar entrando nesses métodos mas isso é uma coisa super é importante de um jogo é como detectar essa colisão nesse caso a partir da hipotenusa o que eu preciso saber aqui se quando eu descobri a cada segundo no meu game loop que uma circunferência em comparação com a outra a hipotenusa ali é maior do que esses dois raios a soma dos dois raios elas estão separadas se for a mesma coisa da soma dos raios ou menor o que acontece eu detectei uma colisão o jogo no fundo das contas é isso daqui eu não quero que você se atente a você pensar que para fazer um jogo e pelo menos eu estava pensando no começo que seria ficar fazendo essas questões matemáticas e não são a gente vai ver uma outra parte que vai encapsular isso tudo mas isso você precisa saber porque no fundo é o que os jogos estão fazendo detectando um monte de imagens com algoritmos desses tipos eu pus um que é simples de colisão tendo isso você faz esse primeiro protótipo mas essa é a ideia se você quiser assim quero fazer um jogo que eu brinco com qualquer coisa você faz com essa ideia que eu te passei provavelmente dá fazer com um arquivo de ir lá para o seu android e você desenvolve esse jogo uma activity que você dá um touch listener para pegar algum comando e joga coisa na tela e detecta aquela colisão daquela forma provavelmente com um arquivo você faz esse protótipo de um jogo mas aí e eu acho que é importante você fazer esse protótipo para você entender os conceitos mas aí agora eu queria ir para uma outra parte eu gravei aqui esse jogo vamos dar uma olhadinha morri esse joguinho aqui ele é um joguinho que depois de ter criado os outros jogos lá com aquele pessoal que eu comentei veio a ideia de tentar colocar o conhecimento de desenvolver jogos num livro e esse é o jogo que começa a ser desenvolvido num livro e aí ele usa os mesmos conceitos que eu mostrei para vocês só que agora ele é um jogo que tem um visual mais legal e ele tem uma história por trás então ele é um jogo que você controla uma nave e essa nave tem que ser uma nave brasileira porque chega de ficar fazendo coisa lá de americano então tem o 14bis eu não sabia que o 14bis se você olhar nessa foto ele está andando para a direita todo mundo sabia disso só eu aqui o 14bis ela é a nossa nave por isso que quando você olha no joguinho aqui parece que está ao contrário mas é porque o 14bis ele andava dessa forma e aí a história aí desse joguinho que a gente desenvolve lá no livro é o 14bis destruindo uns meteoros aí salvando o planeta então isso é outra coisa importante do seu jogo a primeira parte que eu falei aqui é sobre como tecnicamente só com coisas de Android você desenvolve o seu jogo depois que você já entendeu esses conceitos na minha opinião aqueles seis elementos você pode começar a criar uma história essa daqui é a que eu criei e outra coisa importante é que você depois disso comece a usar um framework por que eu só coloquei esse framework agora e por que eu vou fazer um exemplo rapidinho usando esse porque por exemplo aquela questão que eu mostrei para vocês do flickering se você prestou atenção lá e não deu uma cochilada essa hora o flickering é um negócio que requer muito trabalho ficar limpando toda a tela redesenhar o que um framework pode fazer por que eu gosto de começar primeiro com aquele protótipo com aquelas ideias um framework ele vai te limar daquela questão um framework ele vai conseguir ver se a tela que você está desenhando ela é muito parecida no segundo seguinte da próxima tela que ele tem que renderizar e aí ele vai ter os algoritmos dele lá que você não precisa se preocupar e aí ele já consegue controlar os desenhos na tela então isso é um motivo por isso que eu quis mostrar antes para você saber por que a gente usa um framework para desenvolver jogo para fazer um joguinho desse que é o segundo que eu queria mostrar aqui para você para você aprender ali ou para você ter uma ideia e criar o seu jogo um jogo como esse você vai usar o framework no caso eu vou usar o Cox 2D para colocar objetos na tela para usar os sprites para limpar a tela e para principalmente também fazer efeitos o joguinho da bolinha que eu só estou desenhando com canvas se eu quiser fazer efeitos eu vou ter que trabalhar eu vou ter que criar todos aqueles efeitos na mão só com código Java isso é bem complicado então eu vou usar alguém que já fez isso uma biblioteca para me ajudar no Cocos se você quer desenvolver seu jogo o que você precisa conhecer outros seis elementos aqui aqueles primeiros seis elementos que eu mostrei são conceitos esses seis elementos que eu estou mostrando são coisas do framework que você tem que usar um jogo no Cocos ele vai ter cenas que são telas basicamente ele vai ter camadas nesse caso aqui camadas são camada de tiro camada de meteoro camada do avião cada uma uma camada e elas vão usando a mesma cena sprites que são as imagens aqui você não vai dar o draw direto do android aqui você vai colocar uma imagem na tela scheduler o que é o scheduler? é o conceito que a gente tem do game looping ao invés de você pôr num looping infinito o framework te ajuda ele fala assim começa a schedular os meteoros para eles entrarem a cada dez segundos começa a schedular qualquer coisa que você queira de elemento aleatório num jogo e você também vai ter animações e sons um pouquinho só de um código como começa a ficar se você for desenvolver um jogo usando um framework toda tela que você desenvolve é o cc layer que eu tinha comentado então você vai desenvolver a tela do jogo a tela do menu cada um é uma classe java e um cc layer você vai colocar imagens lá e responder a toques do botão basicamente é isso que vai acontecer não precisa ir a fundo nesse código aí mas importa que você use um cc layer aí aqui eu gosto sempre de comentar porque tem gente que fala assim ah, mas eu estou estudando java e eu vi que o extend você não usa porque é melhor você usar em vez de herança você usar outra coisa tudo bem nos frameworks de jogos você costuma fazer isso eu não vou entrar nessa questão existem sempre os lados positivos e negativos essa não é uma palestra sobre 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 boas práticas ou não então a gente poderia ficar discutindo sobre herança ou composição aqui eternamente não é essa questão mas nos jogos normalmente você usa bastante herança para falar o que aquela classe representa sprites você de novo eu estou usando falando assim essa classe representa um sprite ela representa o background do meu jogo e aí eu passo qual é o arquivo para ele usar de background o que o framework te ajuda de novo ele te ajuda a fazer transição de tela porque num jogo você vai apertar o botão play e você quer que vai para outra tela porque começa o jogo de fato no seu loop infinito existe um elemento no Cocos que chama ccdirector que você fala assim vai dessa tela para essa quando esse botão for apertado se você quiser fazer tudo em Android vai ser um trabalho com o framework está ali facinho para fazer aí uma parte importantíssima para lembrar daquilo que a gente estava analisando da aula lá da tia da quarta série você não precisa ficar pensando naquela coisa matemática lá eu coloquei aquilo de novo assim como coloquei aquele flickering para você entender o que tem por trás do jogo mas num jogo você vai usar por exemplo métodos ali como esse que está em verde que é o get obrigado bounding box que ele detecta ele sabe que um objeto é um meteoro e que um outro objeto é o seu tiro e o que você vai ter que fazer é falar para ele esses dois aqui eles estão colidindo o framework detecta a colisão para você dica importante sobre desenvolvimento dos jogos que eu aprendi só dando cabeçada como que você num jogo desse que tem um monte de tiro na tela e um monte de meteoro o que você faz para conseguir detectar que um bateu no outro tem um monte de coisa o que você vai ter que fazer imagina assim está tudo dentro de um array tudo que é meteoro e tudo que é tiro você tem as posições deles dentro de cada um de um array você vai ter que pegar cada tiro percorrer todos os meteoros e perguntar para o framework esse tiro aqui está colidindo com esse meteoro esse tiro está colidindo com esse outro meteoro esse tiro com esse outro meteoro e por aí vai fazer isso tantas vezes por isso de novo que o hardware é muito importante para os jogos por isso que o Playstation 4 tem não sei quanto de hardware porque se num joguinho desse aqui você já tem um, dois, três, quatro tiros três meteoros mais a nave a cada frame por segundo a cada um sobre 60 segundos você está fazendo aqui já oito detecções de colisões mas percorrendo o número de elementos vezes o outro número de elementos você está fazendo um monte já aqui de comparações então por isso que o hardware é muito importante porque num jogo que você mata que entra as coisas e dá 50 tiros é muita colisão que tem que detectar e aí o que eu costumo fazer num jogo é criar essas tais de engines aqui eu não vou ficar entrando muito nesse assunto é só pra você é um pouco mais de boa prática pelo menos que eu acho que eu fui aprendendo você cria uma engine pra cada uma das coisas que você tem que ficar jogando na tela por exemplo os meteoros eu coloco nesse caso pra que ele esquedule sei lá coloque na tela a cada um segundo um novo meteoro isso é muito da questão dos jogos de Atari isso daqui aqui era o nível easy ou hard quando você estava no nível hard ele tinha trocado em vez de um segundo era a cada meio segundo vinha um meteoro na tela e aí o easy vem a cada um segundo vem menos meteoro e aí você tem uma classe responsável por controlar a aparição de elementos na tela o cox também te ajuda com efeitos e animações eu não vou ficar entrando em código mas ele tem uma série de questões para animações sons e músicas a mesma coisa ele vai te ajudar a falar assim nesse momento estarta tal som nesse momento estarta uma música você vai usar muito isso na hora que você detecta uma colisão detectou uma colisão dispara o som do estouro do não sei o que e música é o que fica o background é essa musiquinha que estava tocando aqui no começo é a música para esses dois elementos principalmente para os sons uma dica também sobre jogos é essa questão do cache o que muita gente pelo menos eu não sabia e aí demorei para perceber quando você detectou uma colisão lá do tiro com o meteoro e precisa disparar um som se você deixar aquilo para rodar só na hora que você detectou até o android carregar o som o som só vai aparecer daqui 5 segundos quando outra coisa já aconteceu e deu tudo errado então o que que eu de novo porque que você usa um framework de desenvolvimento de jogos ele vai poder fazer o cache carregar os sons primeiro para quando você precisar você já disparar esse som então use um cache de sons nos seus jogos com isso daí só mais uma vez para vocês verem o que que a gente faz nessa história toda quando eu movo o bonequinho e atiro eu estou criando um novo tiro que é um novo sprite dentro de um array aleatoriamente aquele delegate está criando meteoros e jogando na tela o cocos detecta cada bolinha e cada meteoro para ver se tem e quando ele detecta opa o avião colidiu com o meteoro eu acabo o jogo e eu acabo aquele lembra que tinha um running no começo eu dou um falso e naquele e acabo o jogo basicamente é isso que eu queria falar são um pouquinho sobre essa história e como que você pode começar a criar o seu jogo duas dicas que eu queria deixar aqui existe um site muito legal que você pode ver código fonte de jogo acho que o pessoal aqui já participou do SPGEM é bem legal também tem um se baixa o fonte entrem lá vocês vão ver que é super legal e outra coisa que eu gosto muito acho que o pessoal ali deve gostar também é desse documentário filme isso aqui é sensacional é motivador assistam hoje e que com certeza vocês vão querer criar o jogo de vocês é sobre três acho que três ou quatro jogos de uns caras independentes como eles criaram igual essa história que eu passei aqui para vocês só que eles muito os caras foram deram muito certo foram fazer coisas aí com os independentes deles é muito motivador aí esse documentário é isso obrigado não sei se tem tempo para pergunta tem tem tempo para pergunta se alguém tem ali obrigada então meu nome é Renan primeiro eu queria fazer um merchan no meu jogo né eu tenho um jogo na play store que é o farrapos matemáticos e eu usei um framework de desenvolvimento também eu não usei a coco 2d porque eu acabei usando a libgdx que é open source também e compila para ios android enfim vocês baixam o jogo lá tem meus contatos eu passo tudo de documentação que eu acabei me ferrando e aprendendo e compartilhar com vocês legal aí eu queria saber de você cara por que você acabou usando a coco 2d e não outra engine que tem tem muita tem muitas tem legal boa pergunta é Renan tem tem milhares algo que eu pensei em usar era aquela engine engine é primeiro isso aí cai nessas coisas aí por que eu usei o coco 2d primeiro porque esses amigos meus que estavam desenvolvendo eles estavam já usando o coco 2d para ios então se eu já conheci se eu já fizesse o coco 2d para android eu já ia ter mais ou menos a base do que eles fizeram para eu entender hoje talvez eu teria ido usar você falou que usou o libgdx libgdx o coco 2d ele tem uma versão que é o coco 2dx que você escreve em c e aí ele porta para as duas plataformas talvez eu tivesse usado essa não sei como para mim o interessante era até usar o conhecimento de java evoluir o conhecimento de android eu acabei usando o coco 2d para programar em java mesmo e android normal mas se eu pensasse em distribuição e quero fazer uma vez e distribuir várias vezes aí talvez eu teria ido para o coco 2dx eu gostaria de saber como é que o tratamento das múltiplas resoluções do android como é que isso foi feito porque uma das recomendações do google atualmente é ter a versão tanto tablet quanto celular quanto tablet seu aplicativo esteja em todas as possíveis resoluções tá legal isso foi um parto para mim eu não quis colocar aqui porque aqui acho que é assim desenvolvendo o seu primeiro jogo que você tem que fazer mas isso para mim foi um parto de ficar fazendo conta e identificando o que eu ia fazer primeiro eu não fiz a versão tablet e a versão android eu fiz de uma forma que funciona em ambas só que aí ela vai ter os seus contras para isso por mais que seja uma versão só vai ter os seus contras eu tenho uma classe que identifica no começo do android você consegue pegar a resolução e a largura e a altura do device e aí naquela classe antes de mostrar o jogo eu faço algumas coisas algumas contas e usando aquele CC Director do Cocos eu tento chegar no mais próximo possível daquela resolução provavelmente deve ter formas muito mais hoje avançadas de fazer eu não achei nada super pronto por isso eu fui fazer eu nas contas lá mesmo então eu pegava e falava assim opa o padrão que eu quero é o 480 por 320 se não me engano alguma coisa assim 320 por 480 então eu vejo opa esse celular aqui está muito fora disso se estiver muito fora disso eu vou com o Cocos aumentar a largura e os meus sprites são vetoriais ali para tentar expandir eles foi a forma que eu cheguei que não sei se funciona para todos para o meu jogo funcionou porque as imagens podiam ter essa questão da elasticidade mas é um assunto assim que no meu caso foi uma classe que faz um monte de contas e adaptando resolução outro problema disso rapidinho também é o som o som no Galaxy S3 simplesmente não funciona é um parto e aí foi outra classe só por causa do som no Galaxy S3 tem esses percalços ótima pergunta não ele não fala ótima pergunta a colisão que eu mostrei é a colisão mais simples possível duas esferas com a ideia de você ver a distância entre elas o que é bom dessa detecção de colisão é que ela é simples e rápida para a máquina do celular para o Android mas se você pegar o jogo o boneco do Street Fighter ele não pode pôr uma bola inteira senão o cara dá o soco no ar e acerta o boneco então o que os caras fazem é fazer vários quadradinhos pegando todo o boneco certinho para aí detectar a colisão e aí entra num algoritmo super mais complexo e é por isso que a gente acaba usando o Cocos que aí ele faz esse algoritmo ele que faz não sei se dá tempo a mais perguntas não tá bom é isso obrigado aplausos 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 aplausos